Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar minhas plantas aqui da minha varanda minha varandinha e a pedido de uma inscrita vou mostrar meu trenzinho mas antes eu quero convidar você que está chegando novo no canal se inscreve deixa um joinha aí para mim, tá bom? E eu quero também estar mandando um beijo lá para o interior da Bahia a pedido da Val Couto, um beijo Val, super beijo para todos do interior da Bahia obrigada, tá bom? Quero agradecer de coração a todos os comentários mega carinhosos eu fico super emocionada em ler os comentários, muitos comentários carinhosos muito obrigada, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês então, vamos lá ó gente, eu arrumei esse tronquinho aqui, é do sombreiro que meu marido havia cerrado ele ó, e coloquei essa epícia porque ela está crescendo, né? Vai encostando no chão, coloquei a epícia aí então, vamos aqui para o meu trenzinho eu não lembro quem foi, uma querida, teve um comentário num vídeo meu que uma querida pediu para mostrar o trenzinho espero que ela veja esse vídeo aqui está são embalagens recicláveis de garrafões de 5 litros de amaciante então, eu corto, eu tenho vídeo no canal ensinando como faz se eu não me engano, o título do vídeo é como fazer uma carrocinha eu acho que foi isso que eu coloquei o título do vídeo porém, como eu fiz várias, virou um trenzinho e olha que bonitinho que fica as rodinhas são de bobina bobina não, carretel de elástico como eu fabrico lingerie, então eu tenho os elásticos e aqui eu coloquei essa samambaia mini uma gracinha aqui também uma outra samambaia, só não sei os nomes mini também, muito bonitinha essa aqui é uma samambaia prata, olha como ela está linda e aqui uma outra mini também, samambaia muito bonitinha e eu quero fazer mais vagãozinha, para pôr plantinhas de sombra para que não vá o sol, porque o sol estraga rápido do material de plástico então elas ficam na sombra nossa, dura muito tempo e fica bonito, eu gosto o que vocês acharam? vocês gostam também de estar reutilizando material reciclado? eu adoro vasos de barro, vasos de cerâmica acho lindo, maravilhoso porém eu também gosto de fazer essas coisas recicladas fica muito bonito aqui eu tenho essa bacia, uma pia de banheiro também foi encontrada na rua foi a minha cunhada que achou e trouxe para mim e eu plantei essas toda essa diversidade de plantas aí são plantas de meia sombra e olha como está o meu coração emaranhado eu estou aparecendo ali no espelho olha gente aqui eu coloquei deixa eu mostrar aqui também essa samambaia essa mini samambaia olha que eu pendurei ela aqui que bonitinha é da mesma daquele ali eu tenho ela espalhada em vários lugares eu estou sempre mudando aqui eu tinha uma outra plantinha coloquei esse colar de bananinha eu estou sempre mudando minhas plantinhas quando eu vejo que elas não estão ficando bem eu troco, coloco outras ali ali está uma mini espadinha aqui tem mais dessa mini samambaia olha que gracinha esse vidro aqui eu também achei no lixo achei na verada da rua olha só e eu coloquei essa mambaia ele não é furado a água fica ali embaixo ali tem as pedrinhas e ela super gostou olha só eu já andei cortando mas eu resolvi pôr aqui para ela ficar pendente não vou mais cortar colar de pérolas isso aqui é uma reciclado também é de garrafa térmica aqui está o coração partido é Delosperma não me lembro o restante do nome aqui tem um vasinho com esse colar de bananinha eu estou tentando passar mais devagar porque teve umas queridas que reclamaram que eu estou passando muito rápido beijo para vocês então olha aqui eu vou passar mais devagar eu fico preocupada com o tempo porque tem um senécio aqui porque ninguém merece também estar assistindo vídeos longos demorados mas vocês estão pedindo então eu vou passar mais devagar olha ali eu coloquei aquele outro arranjo que eu fiz faz tempo ali eu tenho num vidro de aquário essa aloe opa está ficando uma folhinha aloe aristata olha que linda que gorda que estão as folhas dela muito bonita essa árvore da felicidade aqui também está bonita olha essa pulgão de novo olha a plantinha perseguida por pulgão tenho que tratar e ela está num vasinho super pequenininho eu vou trocar só que não esse ano que já está final de ano agora já era gente olha o meu ripsalis fala sério está um escândalo olha que maravilhoso está um escândalo de lindas e ripsalis gente a Amora está atacada ela vê cachorro na rua ela é a minha cachorrinha olha que lindo o chifre de viado também está bonitão ali no cantinho ali eu tenho mais uma samambainha aqui tem mais um mini espadinha alocásia está num vasinho pequenininho por isso que ela está pequenininha coloquei esse antúrio branco ali antúrio gosta de sombra ele ficou ele gostou ele está bonito essa alocásia aqui eu mudei ela para esse vaso grande então ela ainda está se recuperando aqui eu tenho mais um coração emaranhado está lindo aqui eu tenho esse aspargo está muito bonito quem me segue já conhece ele mas você que está chegando novo olha aí como está lindo 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 as pessoas me perguntam o substrato faz bastante tempo que eu tenho ele plantado aqui eu não tive ele desse lugar ele está aqui num cantinho essa era uma churrasqueira está desativada então ele está aqui olha há mais ou menos mais de um ano um ano e meio mais ou menos eu não retiro ele daqui ele gosta de bastante água faz tempo que eu não adubo já usei torta de mamona nele agora faz tempo eu molho com água de arroz né lavo o arroz coloco a água do arroz nele e está aí lindão ali embaixo eu tenho a renda portuguesa também está bonita aqui eu tenho opa ficou escuro deixa eu ver aqui eu tenho essa essa órbia eu acho que é já deu algumas flores ali embaixo está com um botãozinho vai dar mais helicônia aqui está a brasília opuntia brasiliense é uma opuntia brasilia opuntia brasiliense está muito bonita esse vaso aí fui eu que fiz de argamassa né de bola aqui eu tenho mais umas plantinhas ali mais alguma que tenho essa cetosa está bonitinha o cacto amendoim essa aqui que não está muito bonita olha só está secando já era para ter mudado ela essa tradescante ela é linda maravilhosa mas eu não sei o que está acontecendo com ela olha o meu carrinho do projetinho do dia das crianças como está bonitinho crescer super crescer as plantinhas ali está o sedum morganiano deixa eu virar aqui aqui eu tenho essa estantezinha que eu já mudei também alguns vasinhos que tinha aí eu coloquei a minha porca zefa aí olha como está bonitinha essa begônia aqui uma cedevéria coloquei essa vaquinha com esse colar de pérola um charme esses decoração de natal e também esses bichinhos esse gatinho com essa eu não sei o nome dessa plantinha muito bonitinha lá está meu vaso taça olha gente que amorzinho coloquei um colarzinho de pérola e uma orostax ali dentro e está uma gracinha aí trouxe esses mini vasinhos para cá cestinha com esse cedumzinho mais um cedum ouro aqui também é cedum ouro só que ele estava mais na sombra e está mais verdinho aqui tenho mais um coração emaranhado olha que gracinha esse vaso aqui também fui eu que fiz tenho um vídeo no canal ensinando ali tem mais um mini arranjinho aqui tenho mais dessa mini samambaia tenho ela em bastante lugar aqui eu tenho mais esses aqui essa aqui é uma perna que eu decapitei e ela veio três me presenteou com três filhotes esses arranjinhos aqui estão bem bonitinhos também acho que está ficando meio escuro né então aqui a eira também está bonita eu tive que cortar estava bem comprida já cortei duas vezes essa eira ela estaria arrastando ao chão se eu não tivesse cortado mas ela estava tirando estragando arrancando as folhinhas desse cedo morganiano que sabe que não dá para encostar nele que ele já cai tudo né e aqui está aquela samambaia que eu trouxe lá da chácara ai como está ficando escuro essa imagem deixa eu ver que eu trouxe lá da chácara que eu já mostrei para vocês nossa está muito escuro estranho olha que linda pegou está vindo brotos novos olha ali então meus queridos esse era o vídeo obrigada você que assistiu até aqui deixa aí um joinha para mim e até domingo ou talvez eu poste no sábado domingo eu irei viajar vamos ver talvez eu mude para sábado mas já sabe os domingo e as quarta-feira que eu posto meus vídeos mudei para esses dois dias tá bom um beijo no coração fiquem todos com Deus tchau tchau